Por esta caixinha aqui e também pelo título do vídeo, você já sabe o que tem aqui dentro, né? É o novo perfume da Anitta. E preciso dizer pra vocês que pra esse vídeo aqui eu tô até atrasada, tá? Porque eu não sabia que ela tinha lançado um perfume novo. Eu verifiquei toda a minha caixa de e-mail, não veio um e-mailzinho falando desse perfume aqui novo. Eu só fiquei sabendo por conta de um inscrito aqui no canal, então ó, muito obrigada pelo toque e vamos fazer o review deste produtinho. Antes de tudo, eu já vou pedir aquela dedadinha boa pra você, tá? E não esquece de se inscrever neste canal ou do botãozinho aqui embaixo que é o Valeu Demais, caso você queira contribuir com o canal, beleza? Sempre que chega o perfuminho dela, eu deixo pra abrir com vocês pra gente pegar a reação, assim, de verdade do produto. Vamos começar então com a descrição do produto que tem aqui atrás, onde ele vai explicar um pouquinho mais sobre a fragrância. Toda vez que eu vou comprar um perfume, eu até chego a ler a família olfativa dela. Mas eu entendo? Lógico que não, né? Então eu já pego, já compro ele, vamos ver aqui no olfato mesmo se ele é gostoso. Até o presente momento, o meu perfume favorito é o Larissinha. Agora, será que esse aqui, o Patroa, vai conquistar o meu coração? E a caixa tá escrita assim, ó, uma memorável fragrância que une perfeitamente cítricos, como cedro siciliano, folhas de maçã verde e bambu, a sutileza das rosas brancas. Pra deixar a sua vida mais leve. Vamos começar então abrindo essa embalagem, né? Que o produto sempre vem lacradinho e eu gosto de abrir com vocês. Como vocês já sabem, a tatuagem do Brioco da Amita está aqui na nossa tampinha. Isso vem em todas as caixas, tá? Bora pra parte principal então, que é a gente ver o produtinho. A embalagem é sempre a mesma coisinha. Bonitinho. E aqui está o produtinho. Aparentemente, pelo menos, o que eu consigo perceber de diferente, é que ele já parece, tipo assim, uma limonada bem aguadinha, tá? Pelo menos eu tô me referindo só a cor do produto, tá? Pra vocês terem uma noção que, tipo assim, ele é mais transparente, só que não tanto. Cheirando aqui a tampinha, ó. Me parece promissor, hein? Vamos lá então, né? Nossa, gente! Parece a M. Martan. Ou eu tô ficando louca? É muito louca. Deixa eu passar aqui num lugar mais... Pra eu ficar cheirando, né? Lembra muito aquela essência quando você entra na loja da M. Martan, só que talvez um pouquinho mais cítrica. E é realmente muito refrescante, pelo menos o aroma, quando você sente, ele dá essa sensação um pouco mais refrescante. E vou te dizer, eu amo coisas cítricas. Então eu acho que esse aqui é o cupom lugar de laricinha, hein? Esse aqui dá fácil pra gente usar com um perfume e na gente, né? Eu acho que esse lado refrescante dele acaba me lembrando quando a gente chega num hotel, numa pousada, na beira do mar, que geralmente tá sempre bem arrumadinho, bem cheirosinho, né? E é um cheiro muito gostoso e geralmente é cítrico. Então também tem esse cheirinho de limpeza, com M. Martan, com riqueza. Ah, achei bem gostoso. Esses perfumes íntimos, eles não são pra você passar diretamente lá na pepeca, nos grandes, nos pequenos lábios, tá? O ideal é que você utilize na região da virilha. E aquele caminho pra felicidade, sabe aquele mutezinho de Vênus? Ali também é um bom lugar pra você poder passar. Na parte interna das coxas também é muito legal, porque conforme você vai roçando coxa com coxa, principalmente no meu caso, que sou gordinha, ele também acaba exalando muito mais o cheiro, ou seja, você fica sentindo que você está cheirosa e as outras pessoas também vão acabar sentindo esse cheirinho gostoso. Então, Anitta e Cimed, ó, super troféuzinho de parabéns pra vocês, porque esse perfume realmente tá muito gostoso. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando desses reviews dos perfumes da Anitta, inclusive é um dos vídeos mais assistidos aqui no canal, inclusive com os melhores ranqueamentos no assunto. Tô me sentindo muito chique. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esses reviews geralmente são bem rapidinho, só pra gente sentir, ou eu mesma dar a minha experiência, ou minha opinião sobre algum produto específico. Não esquece então de deixar aquela dedadinha maravilhosa e já comenta aqui embaixo se você já comprou, se você já gostou desse produto, porque eu quero saber. E a gente se vê no próximo perfume da Anitta, fechou? Um milhão de beijos e eu te vejo na próxima.